Fala aí galera, tudo bem com vocês? Chegamos aqui na cidade de Porto, onde tem muitas atrações, tem muita história, tem muita coisa pra conhecer. Sugiro que você traga um tênis bem confortável pra poder subir e descer ladeira, escada, é meio cansativo, tem que tá bom aí de forma também. Estamos aqui ó, de costas para o Rio Douro, bem bonito. E do outro lado ali já é Vila Nova de Gaia, Cais de Gaia. O teleférico passando, aqui as gôndolas também fazendo passeio, estamos aqui no Cais da Ribeira. E é isso, tem muita coisa nesse vídeo e bora lá! E é aqui ó, que nós estamos hospedados, estamos lá no último andar e essa é a ruazinha. E essa estação, olha como ela é bem bonita. Quando você for pegar o trem, você compra o ticket na própria estação. Algumas estações tem a maquininha pra você comprar, então você compra na própria maquininha, pode comprar com dinheiro, pode comprar com cartão. Nós compramos no caso só com moeda, porque na nossa não aceitava nota. E você passa, você vai receber o ticket e esse ticket você vai passar do lado de fora mesmo, no próprio ponto tem o aparelhinho pra você passar, não é dentro do trem. É importante guardar também a notinha, porque caso o fiscal peça dentro do trem, pra você comprovar, você tem a notinha ali. Olha como ele é bem decorado com esses azulejos. Gente, que figura linda essa aqui. E o pessoal comemorando. Lá em cima também já é outra figura. Ele é todo azulejado, ó. A estação de São Bento é uma das mais belas do mundo. A fachada da estação ferroviária é de se admirar, como você pode ver. Mas a beleza da construção do arquiteto Marques da Silva, que foi concluída em 1915, deve-se principalmente ao hall de entrada, gente. Cujas paredes são revestidas por mais de 20 mil azulejos, com pinturas do artista Jorge Colasso, que revisita importantes passagens da história de Portugal. Essa aqui é a central do Brasil, só que portuguesa. Chegamos aqui na Câmara Municipal de Porto. Fica aqui na Avenida Dois Aliados. É muito bonito. E a gente tava reparando que esse aqui é um prédio antigo, mas ele tá restaurado. Todos eles aqui, ó. Tudo restaurado, bonitinho. E ali pra... Esse aqui é o Hotel Aliados. Bem bonito isso aqui. A gente tem que correr, porque tá dando chuva nos próximos dias. E talvez a gente tenha que fazer tudo... Pegar dois dias, três dias e tentar botar num dia só. Chegamos no Mercado do Bulhão. A entrada é lá, mas eu tô mostrando aqui pra vocês poderem ver, ó. Como ele é grande e como ele é bem bonito. Vamos lá conhecer. É um mercado municipal chique. Porque olha como ele é bem estruturado, bem divididinho. Vamos lá. Dizem que esse mercado se iniciou em 1838. E o nome dele é Bulhão, por quê? Quando compraram esse terreno aqui, ele tinha muita lama, muita lama. E fazia bolha... Formavam-se bolhas de lama. Passavam a ribeira, né? Um riachozinho. Passavam um riachozinho por aqui. E aí formavam as bolhas. Olha só. Olha como é que você pode comprar pitaya já na colher, ó. Já pega aqui, já pega a colherzinha e come. Olha que delícia isso aqui. Olha esse mil folhas aqui. É pastel de natas. Vamos pedir um pastelzinho aqui pra gente experimentar. É uma delícia. Eu não sou muito fã de pastel de nata, mas esse tá muito gostoso. Hum, tá docinho. Muito bom. Muito bom. Muito gostoso mesmo. Ó. Qual o seu nome? Amélia. Ó, quando você vem aqui nesse mercado do Bulhão, vem aqui na barraquinha da dona Amélia. Olha como fica bem arrumadinho. Olha só. Que capricho. Muito caprichado. Então aqui dentro, ela corta ali, como ela mostrou, ó. Tem uma carninha. Ela disse que tem um sabor bem forte. É só a amália. Só a amália, ok. Só essa parte amarela aqui, que é a carnezinha. Mushroom? Sim. Ah, ok. Isso é um cogumelo. Não, eu não quero. Isso é um cogumelozinho? Isso é um cogumelozinho. Parece que é um cogumelo. Ok, obrigado. Esse aqui foi o que ela falou que é um cogumelozinho. Muito diferente. Jamais saberia que isso aqui era um cogumelo, gente. Muito diferente. Tem gosto de peixe. É cogumelo. Tem gosto de peixe. Bem diferente. Vamos ver quanto tá um pano de prato aqui. Olha que lindos. 4 por 5 euros. Tá com preço bom, né? Aqui na barraca queijaria Amaral 2, tem, ó, um monte de queijos diferentes. Olha esse queijo aqui, cheio de, eu acho que é cebola seca, alho seco, ali em cima, ó. Esse aqui é um queijo tipo gorgonzola, mas ele é com cranberries. Esse aqui parece uma abóbora, não parece? Uma abóbora. Bonito. Esse parece uma melancia. Ó. Olha que legal, como é que eles vendem ali, ó. Dá pra torradinha, pra você levar o barquinho. Ah, é? Pra comer aqui. Tem coisa aqui pra comer, tem coisa aqui pra levar de lembrancinha. E também tem muitas flores bonitas. Olha só, inclusive seca, pra poder fazer arranjo. Vamos agora conhecer o Café Majestic, que foi inaugurado em 1921. E em 2011, ele ficou em sexto lugar como a cafeteria mais bonita do mundo. Olha como ele é bem bonito. E tudo muito original. Olha essa cadeira aqui. A mesa. Inclusive, é bem pesado. Olha só, gente. Não tem como não vir aqui e não gravar, né? Doces também. Olha essa torta aqui. Uma mais linda do que a outra. Muitos pastéis de nata. E é isso. Essa aqui é a igreja da Ordem Terceira do Carmo. E ela foi construída na segunda metade do século XVIII. Vamos agora na igreja dos Carmelitas, que foi construída quase 100 anos antes da igreja do Carmo. O Convento dos Frades Carmelitas Descalços e a sua igreja foram edificados na primeira metade do século XVII. Essa igreja aqui combina com a sobriedade do estilo clássico, com a influência do barroco. Vou levar vocês pra vocês verem já já lá dentro. E aqui no meio, vocês sabem o que é isso aqui, escondidinho atrás de mim? Pois é. Essas duas igrejas foram construídas uma ao lado da outra. Só que não é permitido que as igrejas fiquem parede com parede. Por isso, construíram aqui no meio. Na verdade, tem um metro e meio aqui de espaço, né? Construíram esse prédiozinho aqui, que a gente vai inclusive ir lá pra conhecer. Em frente a essas duas igrejas aqui, tem essa praça. Ali é a Universidade do Porto. Ó, passa ônibus aqui em frente. Então é um lugar legal. Dá pra andar de ônibus aqui de boa, de metrô também, de trem. E um lugar bem turístico, né? Inclusive ali na frente tem até um moço dançando forró, com a boneca igual. Tem lá em Porto de Galinhas. E agora vamos entrar aqui pra poder conhecer a igreja do Carmo. e paga-se 5 euros por pessoa e o passeio leve e médio a meia hora. E agora estamos entrando na casa escondida. E aqui vai dar pra porta. E vamos subir aqui. Ó, isso aqui a gente veio ali da rua. E agora vamos subir essa escadinha aqui. Quartinho pequenininho. Mais, ó, armário, cama, mesinha de cabeceira. Aqui era o escritório. Então vamos subir mais uns degraus. Afinal, tem muita escada porque a casa tem um espaço pequeno. Então tem que ir subindo pros cômodos, pra poder ter os cômodos. Aqui parece ser a sala de estar, né? Engraçado que primeiro andava em um quarto. Depois vem a sala de estar. E vamos continuar subindo. Agora a cozinha. Ah não, aqui é a cozinha e copa, né? Ó, engraçado. Olha só. É isso mesmo. Só que o engraçado é que vem o quarto primeiro. Depois no outro andar vem a sala, no outro andar a cozinha. E aí, fechou? E aqui acabou. Isso não deve ser o banheiro. Ou antigamente era o pinico. Não, tem que tomar banho, né? Não sei, gente. Porque antigamente usava-se pinico embaixo da cama. Mas tem que tomar banho. Então, não sei. Essa casa é pequena, mas até escritório tinha. Essa casa aqui tem 250 anos. E aqui moravam alguns capelães da igreja. Estamos descendo aqui para a catacumba. Gente, olha isso aqui embaixo. Até eles criarem cemitério na cidade, os moradores eram sepultados dentro da igreja. E olha isso aqui. Mostra aqui a ossada. Olha só. Essa aqui é a irmã Maria. Olha. Mostra aqui o caixão dela. E ela aqui, olha. E aí? O que você está achando desse passeio? Escreve nos comentários. E se você estiver gostando, deixa um like também. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Porque a gente já saiu daquela casa pequenininha, né? Onde ficavam os capelães hospedados. E agora nós já estamos dentro da igreja. E essa igreja aqui é a igreja do Carmo. Esse aqui é o Salão Nobre. Olha esse aqui. Aqui é uma passagem oculta. Olha que legal. Adoro essas coisas. A gente podia entrar aqui, né? Para ver onde ia dar esse negócio. Tem muita escada para subir aqui, gente. Olha essa mesa. Olha o teto. Bem legal esse salão aqui. E aqui mostra a roupa. Os papas. Olha que legal. Antigamente o carro era assim, né? E olha esse aqui. Será que esse aqui era o banheiro? Antigamente. Creio que sim, né? Mais degraus para subir. E agora a gente está aqui na cobertura da igreja. Olha a Universidade do Porto. Torre dos Clérigos. Nós vamos lá daqui a pouquinho. E vamos descer. Olha aqui como é que é. Olha aí o famoso abajur que tem em todos os escritórios antigos, quando a gente vê em filme. Aqui tem quatro, logo posso tentar. Aquela ali que é a rainha? Parece, né? Da foto. Essa aqui é a biblioteca. E agora nós vamos na Livraria Lelo, que fica bem ali, bem pertinho também. Vale a pena quando você vier para cá, você já comprar o ingresso, tá? Para não precisar ficar na fila. Já comprar o ingresso com o horário mais ou menos perto do passeio daqui. Logo ali é a Torre dos Clérigos. E bem em frente é a livraria, gente. E olha só a fila que está aqui. Por isso é importante você comprar antecipado o ingresso, tá? E essa aqui é a livraria. Vamos entrar aqui. Agora é hora de mostrar aqui o ingresso. Olha só que coisa linda. Essa escada, gente. E aí? O que vocês acham disso aqui? Essa escada aqui parece com o quê? Lembra o quê? Dizem que essa livraria aqui foi a livraria que a autora usou para poder fazer o filme do Harry Potter, fazer a biblioteca, fazer a escola deles. E aí, o que vocês acham? Ela disse que não, né? Mas as pessoas que são super fãs, que conhecem bastante a história, dizem que sim. Então, a gente não sabe. Você, se você gosta de Harry Potter. E aí, o que você achou desses detalhes? Da escada ali? Dizem que a escada é muito igual à da escola. Então, a autora desmentiu que esse aqui foi usado, foi inspirado para o filme do Harry Potter. E a própria livraria também desmentiu esse de fato. Mas, qual o problema também dela usar isso aqui como inspiração? Eu não vejo por hora nenhum. Só que aí, com isso, a livraria começou a bombar de gente. Vocês viram lá embaixo, né? Ela fica assim todos os dias, com fila para entrar, lotada. Eu acho que isso é bom para a livraria, né? Chama cliente. Um monte de cliente. Quando eu falo que é cheia, é cheia mesmo. E aqui tem um espaço exclusivo para os livros de Harry Potter. Inclusive, tem um chapéu aqui. Olha o livro. Que legal. No ano de 1753, os clérigos pediram para o arquiteto italiano Nicolau construir uma torre cineira. Então, ele levou 10 anos para construir essa torre aqui. Essa torre tem 75 metros de altura. E, sabe quantos degraus até lá em cima? 225. Mas você não vai precisar subir, não. Quem vai subir sou eu. Só acompanha aí. Vamos lá. Então, já começamos aqui nessa sala com lindas telas. Olha. Eles faziam as reuniões. Assinavam documentos importantes. Olha a igreja toda no estilo barroco. Na verdade, aqui era onde ficavam os coralistas, né? Muito legal. Então, aqui eu corri a missa. E lá era a parte do som, né? Onde ficavam os coralistas e os órgãos. Agora, a gente vai subir de verdade, gente. Ó, uma janelinha ali escondida. Vambora. Que agora a chapa vai esquentar, hein? Ó, um buracão aqui na escada. Vambora. Acho que chegou, gente. Se for isso, é fácil, hein? Se for só isso aqui, é tranquilo, hein, cameraman? É. Acho que é. É isso mesmo, ó. Ali acaba. Ah, tem mais uma subidinha aqui, sim. Vamos subir mais um pouquinho. Pra gente terminar o miolinho. Lá em cima. Mas é tranquilo, sim. É tranquilo. Pensei que a gente fosse morrer. Mas deu tudo certo. Chegamos. Chegamos finalmente. Aqui ele mostra, compara, ó. Tamanho da Torre dos Clérigos com o Burj Khalifa. Olha a diferença. Nem pra comparar. E, ó. É bem ali aquela livraria Lelo que nós fomos. Subindo mais essas escadas aqui, ó. Que a gente não pode subir porque tá fechado. Tem o sino. Aí sim. Ali é o topo do topo do topo do topo. Mas olha aqui atrás o bondinho. Bem tradicional, né? Escrito Clérigos. Estamos aqui no Palácio da Bolsa. São salas muito lindas. Coisas assim de castelo. Mas, quando a gente foi comprar o ingresso, a gente viu que é obrigatório fazer com guia. Se você quiser vir, dá uma olhadinha no site pra ver o horário do guia em português. Pra você não vir aqui igual a gente. E não ter guia na sua língua. E essa é uma praça que tem aqui em frente ao Palácio da Bolsa. Também bem bonita, bem movimentada, muito turista. Tem ônibus aqui, inclusive, trazendo a galera, ó. E esse aqui é o Rio Douro. Um rio gigante, super largo. E olha aqui. Dá pra fazer passeio aqui, não dá, câmera mesmo? Gente, olha que legal agora. Eu vou mostrar pra vocês esse senhor. Ele é uma estátua viva. E ele ganhou o concurso da melhor estátua viva do município entre 2007 e 2010. Quando a gente coloca a moedinha, ele bate aqui no sapato. Olha só. Que legal. Aqui é cheio de restaurante, gente. Tem muita coisa aqui. Olha essa ponte aqui. Ponte Dom Luiz. Olha como é bonita aqui embaixo. E ali dá pra gente ir. Ali passa o trem. Mas a gente consegue ir andando também. Atravessar a pé isso aqui. Faz um passeio. Vai admirando a vista. Não é trem não, é metrô. Eu sempre confundo. Estamos subindo uma escadaria que não tem fim. Parece que vai dar um céu isso aqui. E no meio, olha. Tem um varal. Aí tem calça fofinha, de pijama. Tem a toalha. Tem a calcinha aqui, ó. Rô, rô, rô. E olha só. É muita escada. Olha o quanto que a gente já subiu. Essa aqui é a igreja da Santa Clara. Que é do século XV. E inclusive, na verdade, ela era um convento feminino. Por dentro, ela é toda banhada a ouro. Então, tudo que vocês verem dourado, é banhada a ouro. Vamos lá conhecer. O policial disse que ela é uma igreja muito bonita. Vamos ver se é verdade. Olha o quanto brilho dourado aqui. Toda folhada a ouro. E tem que pagar quatro euros para visitar a igreja. Olha só o capricho. E os detalhes. Olha só o capricho. Enquanto a gente está aqui na igreja, tem uma caixa de som que fica tocando a música aqui do coral. E também, ó, tem uns ovos aqui. Pode ser que sejam ovos da galinha dourada, ovos de ouro. Muito dourado, gente. Muito detalhe. E essa aqui é a Sé do Porto, a igreja do século XII, estilo românico. Para visitar a entrada é ali à direita. Vamos embora lá, cabra-me. Tramos aqui. E, ó, a gente já vê azulejo também, decorando toda a parede. Um pátio bem bonito. Agora vamos subir essa escada aqui para ir até a torre. Aqui, ó, é um pátio mais elevado. E agora a gente tem que estar lá em cima. Que lugar com escada para subir, gente. Uh! Ó, o que eu achei? Porto é um lugar muito bonito, mas para cadeirante, para pessoas que têm dificuldade de locomoção, não rola. Não rola. Não tem estrutura nenhuma para quem tem algum problema de locomoção. Olha que escada íngreme. Além de ser íngreme, o degrau é enorme. É alto pra caramba. Então a vista daqui... Agora a gente vai voltar para o nosso... Na verdade, agora a gente vai jantar. A gente vai andar tudo aqui, essa ponte de ferro. Cair lá em Gaia. Comer por lá. Cansou, hein? Ainda bem que esse foi o último. Graças a Deus, foi o último passeio de hoje. Assim, aqui são 4 horas da tarde. A gente começou passeando. A gente saiu de casa acho que 9 e pouca, 10 da manhã. Então nós fizemos, na verdade, 2 dias e um só. Porque está com previsão de chuva. E aí a gente pegou esses passeios que tem que andar muito. Jogou tudo para hoje para conseguir fazer... Para não fazer em dia de chuva e tal. Deu super certo. Porque olha só. A gente saiu... Começou 10 horas. São 4. Então deu bastante tempo. A gente não fez nada correndo. Nada com pressa. Mas você pode pegar esse roteiro de hoje, desse vídeo. E dividir em 2 dias que dá... Dá assim, bem folgado. Para fazer. E aqui, ó. Qualquer ponto... Qualquer ponto turístico. Aliás, qualquer lugar aqui. Tem sempre alguém tocando violão, cantando. Até que deixa a cidade mais animada. Mas... Mais... Bela, mais encantadora. Porque são músicas... Músicas muito boas de se ouvir também. E aqui embaixo, gente... Foi onde nós subimos. Aquela escada com um varal. Que tinha um varal de roupa com a calcinha. Rô, rô, rô. A galera está subindo aí. E agora a gente está indo... Por aqui. Molezinha. Plano. Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Porto com a gente Se você gostou, deixe um like nesse vídeo Compartilhe também e inscreva-se no canal Tem muitos vídeos de Portugal por aqui Beijos, obrigado e até o próximo